Portal Drops é em entrevista com a Débora Alvarenga, que é vocalista da banda Superbad. A banda se apresenta no domingo no Festival de Verão de Nayatuba, aqui no Parque Ecológico, a partir das 8 da noite, com entrada gratuita. Débora, quem sobe ao palco com você? Qual é a formação da banda? A formação da banda, nós somos em quatro integrantes. Sou eu, Débora Alvarenga, vocalista da banda. A gente tem o Kiko Mota, que faz o vocal e guitarra. Tem o Lucídio Rodrigues, que faz o contrabaixo. E a gente tem o Julinho Andrade, que faz voz e bateria. E qual é o repertório que vocês estão preparando para esse show? Bom, a ideia é muito pop rock, né? Que é o foco da banda exatamente esse. É trazer o clássico rock, o hard rock. E também o clássico do rock brasileiro, o pop, enfim. É uma coisa bem variada. Eu já vi a apresentação sua no Encanto de Natal, né? Uma apresentação linda do Queen, inclusive. Você pretende trazer esse tipo de música também para cá? Com certeza. A gente vai trazer aí Eye of the Tiger, né? Que é um sucesso que a gente tocou, inclusive, no Encanto de Natal. Então, a gente vai trazer alguns sucessos também que a gente colocou lá. Pode ter certeza. E o que você acha dessa movimentação da Secretaria de Cultura realizando os festivais? A movimentação das bandas de rock da cidade? A abertura dessa oportunidade também para vocês se apresentarem? Principalmente nesse período, né? Não é pós pandemia ainda, mas já é um momento mais tranquilo da Covid. Como que vocês estão vendo esses eventos culturais na cidade? Isso é uma maravilha para a gente. Eu falo que o que a gente tem aqui, eu já falei, vou falar e vou sempre repetir. É a nata da região em relação à cultura, né? O movimento cultural, a música, enfim. Eu gosto bastante do que a gente vive. Eu sou muito grata à Prefeitura e à Secretaria da Cultura em parceria com outras, né? Às vezes até outras empresas, enfim. Eu sou muito grata em trazer o que há de melhor para o cidadão indietro urbano. Trazer música boa, a cultura em geral. Não é só a música em si, mas eles trazem grupos de dança. Há um investimento cultural da administração indietro urbana para os cidadãos. Então isso é legal. Essa coisa de você ver o seu imposto de volta na cultura, no seu lazer. Eu sou muito grata e, acima de tudo, eu valorizo muito o trabalho das bandas indaiatubanas. Eu acho muito interessante esse berço de bandas que indaiatuba é. Eu sempre falei isso, quem me conhece sabe. Eu valorizo muito os autorais de indaiatuba. Então assim, eu sou muito grata e eu amo tudo isso. Legal. É verdade. Débora, quando que surgiu a Super Bad? Qual que foi a ideia? Qual que é a proposta de trabalho? Como que você também começou a se envolver com a música? Conta um pouquinho dessa trajetória. Bom, a música na minha vida sempre esteve presente. Eu falo desde a barriga da minha mãe. Porque meu avô era violinista, meu pai e minha irmão autodidatas de acordeon. E com eles eu comecei, eu tenho mais tino para, digamos assim, para percussão e para instrumentos de cordas. Eu não toco violão, vou deixar bem claro o arranho, mas eu tento. Então a música é algo que eu sempre... E cantar é uma coisa que eu sempre gostei muito desde pequena. Sempre gostei muito. Sempre tive muita afinidade com o cantar. E você tem um vozeirão, né? A gente tenta. Mas enfim, eu sempre gostei muito de cantar. E sempre tive muito essa coisa do tino para o rock. Que é... Não que eu não cante outras coisas, eu canto também. MPB que eu gosto bastante também. Mas o rock é mais aquela coisa da veia, do coração. Bom, e assim... Eu tenho uma parceria com o Kiko Mota desde 2012. Quando a gente se conheceu, eu cantava numa outra banda. Chamada Distornation. E aí ele me viu cantando uma música do Led Zeppin e ele falou assim... Nossa, mas que trovão que essa menina tem na voz. É essa impressão mesmo que a gente tem quando ouve sua voz assim de cara, sabe? Já surpreende, assim. Muito bacana. E aí eu... A gente acabou fazendo amizade de lá até então. A gente vem montando projetos. A gente teve algumas... A gente teve uma outra banda, né? Mas a que mais vingou foi a Super Bad. E por quê? O jeito que ela começou foi assim muito engraçado. Porque eu passei poucas e boas. A gente começou assim... Meados de 2018, digamos. É, 2018. A gente foi pro Shopping Jaraguá e aí tava tendo aqueles especiais que... Que o projeto Pitada Musical do Jaraguá tem, né? Ele traz algumas bandas e tal. E tava tendo um colega nosso tocando lá. O Roberto Tempesta. E ele chamou algumas pessoas pra fazer uma jam. O que que é uma jam? É chamar a galera pra dar uma canja, que a gente chama. E aí ele tinha convidado o Kiko Mota. Como sempre, o Kiko é muito bem conhecido aqui em Deatuba. E ele... E aí eu apareci. Eu tava vindo do trabalho e eu pensei... Ah, eu vou dar um... Eu preciso dar uma espairecida. E aí eu apareci no Shopping Jaraguá. E o Roberto Tempesta também nos conhece. Ele me conhece. Eu pareço a mim e o meu marido. E aí ele viu que eu tava lá e tudo mais. Ele falou, ah, você vai dar uma canja também. E aí foi. E ali eu conheci o Diogo Peixoto. Que é uma excelente guitarrista e violonista também. Mas ele não tá mais com a gente. Ele mora no Canadá. Tá fazendo a carreira dele lá. Mas enfim. Foi quando eu conheci o Diogo. E surgiu essa bagunça toda. A gente deu uma canja. No palco eu cantei Janis Joplin. Até o Diogo falou, nossa, você canta Janis Joplin? Janis Joplin. É um arraso. Eu já vi também. Um arraso. Parabéns. E foi assim. E o projeto surgiu dessa forma. A gente, né? Uma simples canja. Se tornou uma banda que é hoje. Hoje é... A gente já teve alguns... Teve um outro baixista já também. Que era muito bom. E agora o Lucídio. O Lucídio tá com a gente é um pouco... Eu acho que por volta de uns dois anos. É um excelente baixista. O Juninho Andrade já tocava com o Kiko em outros eventos. Então a gente foi agregando esse pessoal que é extremamente assim... Eu digo, além de profissional, tem um feeling musical que é muito além. Eu falo que hoje a sintonia que a Superbad, ela tem, é muito de... Sabe aquela coisa de se olhar? E os músicos profissionais vão entender o que eu tô falando. E saber o que um vai... Até onde você vai errar? Tipo, aí cobre meu buraco aqui, sei lá. Cobre meu erro aqui. Então a gente tem essa afinidade muito grande. Até porque assim... São pessoas que se dedicam, né? Por exemplo, o Juninho Andrade é uma pessoa que ele tem uma escola musical. Ele estudou pra isso. Ele é professor de música. Enfim, eu tenho outra atividade. O Lucídio também tem. Mas a gente se dedica a tudo que a gente faz. E a gente tenta fazer bem feito porque é o que a gente ama. É, a qualidade musical de vocês é excelente. E assim, onde as pessoas podem ver vocês mais vezes, né? Tem o festival, é a primeira vez a participação no festival de verão? De verão, se eu não me engano, é a primeira. Porque a gente participou do festival de inverno. Pode ser que a gente... O ano passado eu não me recordo que a gente participou do de verão. Mas o de inverno a gente participou e até o Coringa, né? É que o do ano passado foi de novembro, seria em novembro, foi transferido pra janeiro. Então, né? A edição mudou de data, assim, né? Então, o último foi o festival de inverno mesmo, ano passado. Mas aí vocês fizeram essa participação e vocês tocam em estabelecimentos privados, assim, né? Vários bares, assim, da região a gente toca. Eventos privados, principalmente, assim, aniversários, churrasco, confraternizações, chá bar. Enfim, a gente toca em tudo quanto tipo de evento, né? E ainda é toda a região. A gente toca em Campinas, Valinhos. A gente tá com a agenda, né? Hoje mesmo a gente vai ter um show em Valinhos. Então, a gente tem, assim, tá bem movimentado, né? No sábado agora, pra quem, se alguém, enfim, não for fazer nada no sábado da tarde ou quiser curtir o Cycle Rock, a gente vai tocar aqui no Burdock, no Parque Ecológico. E sempre movimentando essa cena mais rock and roll ou pop rock. Legal. E é pra acompanhar, então, nas redes sociais a agenda de vocês, a banda. No Instagram, arroba superbadrock, tá? Só dá um coraçãozinho lá que a gente vai gostar bastante. Legal, legal. Então, assim, animada pro show de domingo, então? Super, super. Vem. Vem que a coisa, além de ser comida boa, a música é boa. Legal. Obrigada. Até mais. Bom show. Valeu.